Está chegando a 30ª edição do MEC Dia Feliz, uma campanha de mobilização em prol do GRAAC. Há 30 anos, a Prefeitura de Barueri é parceira do Instituto e já arrecadou mais de R$ 95 milhões para o hospital da instituição. E como em todos os anos, Barueri vende o ticket antecipado, que dará direito a um Big Mac no dia 27 de agosto por R$ 18. Mais informações pelo telefone 4199-2800. Barueri, Barueri, Barueri.